Formiguera Imobile vai deixar sua casa incrivelmente muito bem planejada principalmente com uma cozinha linda como essa que tá um show no LL Com certeza, Mônica Todos os acessórios internos são da Bloom Você que tá aí antenado no que existe de mais moderno no mercado moveleiro sabe que Bloom é qualidade, durabilidade e tecnologia que é exatamente isso que você merece, que você precisa ir na sua casa Olha só, os gavetões que seguem as novas tendências sistema de amortecimento, a praticidade, a facilidade E eu tô sabendo que tem uma liquidação ótima de showroom Essa cozinha custa quanto, hein? Está 14 mil reais, incluindo o granito Ah, só vai com granito? Sim, e uma novidade, Mônica Esse valor já montado na casa do cliente Olha só que oportunidade já vai montada aí na sua casa 14 mil reais, parcela esse valor? Parcelamos em 3 vezes ou em até 60 vezes pelo ConstruCard Legal, não pode perder tempo Venha conhecer o showroom que é divino Aqui na Getúlio Vargas, que número? 1826 no Rebouças Telefone também? 3014-3838 Pra você, Formiguera Imobile, sua casa vai ficar linda Então, a gente vai ficar linda Então, a gente vai ficar linda